Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Muito bem. Caso vocês gostem do conteúdo, inscrevam-se no canal, compartilhem, mostrem os amigos. Ficarei muito lisonjeado e agradecido. Pessoal, vocês lembram daqueles filhotes pé durinhos que eu estava mostrando? Olha como que eles já estão. Estão com 29 dias. Olha só, já estão desmamados praticamente. Os dois, tem dois muito parecidos, né? Tem mais lipocromo, ficou mais parecido com o pai, que é timbrado espanhol. E o outro lá do fundo ficou mais melânico. Ninguém saiu puxando a mãe assim, mais canela. Então ficaram bem interessantes os três filhotinhos. Coloquei a mãe para casalar novamente. Nossa, todo mundo cantando aqui. E está ali a alimentação, a aguinha bonitinha. E é isso aí, pessoal. Só para mostrar a curiosidade, né? Só para vocês se divertirem, ver uns pé durinhos bonitinhos. Eu amo os pés duros, sempre amarei, comecei com eles, continuo com eles e espero continuar até meus 103 anos de vida. Por gentileza, não tenham preconceito dos SRDs ou pés duros. Não precisam falar mal deles, não precisam falar mal deles, de forma pejorativa. Vamos respeitar todos os animais. Ah, é feio, é bonito. Gente, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, eu acho todos aqui mil maravilhas. Outros já falam, ah, esses pé durinhos estão feios. Cara, seja feliz. Só isso, velho. Vai ser feliz. Tenha seu coração em paz. E não precisa nem expressar a opinião para chamar um bicho de feio. Feio, feia é a atitude de quem menospreza os animais. Ok? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Coloquei a mãe novamente com o timbrado espanhol. Está aqui do lado. Olha lá. Coloquei o casal novamente juntos para mais uma postura. Olha o pai aí, timbrado espanhol. E a mãe, pé durinha, canelinha. O pai é de raça e a mãe não, né? Timbrado espanhol é uma das raças de canto. Muito bem? Legal? Gostaram? Muito bem. Então, se gostaram, se não são inscritos, inscrevam-se, mostrem os amigos. E me ajude a continuar ajudando a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. E que todos fiquem em paz. Valeu.